Estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Põe que droga, estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Nosso amor no governo requebra, supera tormenta, um passado de dor Nosso amor em perdição na guia, nem gostar de vozes, presença de novo Nosso amor desiste a cada dia, trazendo alegria pro teu coração Nosso amor no governo requebra, supera tormenta, um passado de dor Põe que droga, estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Põe que droga, estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Já tem que te abençoar, eu perdi um jeito de te esquecer, mas não precisar pra cima de A gente me testia, parei de beber Põe que droga, por conta de farda, mistura de carinho, amor e paixão Eu não sei que feitiço é esse que fez a perda do teu coração Põe que droga, estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Põe que droga, ô, coitinho e amenizem esse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Põe que droga, estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Põe que droga, estou desciado nesse seu amor, mas olha, sonho e amenizem essa minha dor Mas olha, sonho e amenizem essa minha dor